Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim, se não tiver, vai ficar, se Deus quiser, e ele adquirir, e isso não resta dúvidas. E vocês que querem acompanhar o nosso canal lá no Instagram, é arroba, no Instagram, desculpa gente, é arroba gordinha linda 58. Então vamos aqui as nossas desenhas, sem muitas delongas, gente, vou trazer uma bomba pra vocês, tá? Sentem, pode sentar, mas sentem mesmo, e prepara a pipoca, gente, que o babado é forte. Então, tinha gravado esse vídeo, mas ficou sem áudio, tô regravando de novo, espero que agora dê certo. Vou trazer uma bomba pra vocês aqui, gente, da Letícia Veloso, isso. Vocês sabem que tá acontecendo os babados aí por trás das câmeras, né? Que a família perfeita não existe, quer ter família perfeita, mas na verdade não é. Só é a família perfeita apenas pra enganar os adoradores, porque as pessoas gostam de se iludir. Aí pensam que eles são a família mais perfeita do mundo. Vocês sabem que eles estão viajando, tirando foto, fotos, mas você vê que aquilo ali não tem alegria. Ela tá magra, tá abatida, ele tá frio com ela, né? Mais frio do que gelo. Então, vocês sabem que eu tenho uma pessoa de extrema confiança, né? Porque até agora, o que ela me falou, sempre verdade, tá? Agora, no dia que ela mentir pra mim, eu perco a confiança, né? Espero que esse dia nunca aconteça. Que seja igual o drone da mulher do relixo, né? Da Maria do Relixo. Então, gente, então... Vou contar um babado pra vocês, que eu tô medindo aqui as palavras pra não falar demais e não falar de menos, né? Vocês sabiam que aquela vidinha da Letícia é tudo encenação? Isso vocês já sabiam, né? Semana passada, gente, olha o babado. Semana passada, Letícia Veloso teve um quebra-pau com o marido. Foi que ele quis até ir embora de casa. Pra vocês verem, né? Isso, gente, foi depois... Daquela festinha, daquele churrasco que ela aglomerou lá com a família dela. Foi depois daquilo ali. Mas não foi no mesmo dia. Foi um dia ou dois dias depois que a pessoa me falou. Então, gente... O anjo de Candura, né? Que é o marido dela, quis ir embora. A briga foi tão feia que ele quis ir embora. Tanto que teve que o pai dela ir, mãe, pedir pra ele não ir embora. Aí eu pergunto o que que leva o cara a querer ir embora. E ela chamar os pais pra acalmar ele. Estranho, né, gente? Eu penso que seja por visualizações. Porque já pensou, Letícia Veloso, separada? Não ia ter mais aquela imagem da família perfeita, né? Da evangélica intocável. Não é verdade? Pois é isso, gente. Foi um quebra-pau, viu? Pra vocês verem, né? Que depois... Que depois que a pessoa engana os escritos... Aí vem as... As consequências por detrás das câmeras. Por que as consequências, Mica? Porque ninguém faz... A gente pode enganar a gente. A todo mundo. Mas a gente não pode enganar Deus, né? Ela pode enganar todo mundo, mas ela não engana Deus. Deus tá sabendo a pessoa que ela é. Tem adorador que diz assim... Ah, mas você não tem nada a ver com isso? Gente, eu trago esse tipo de resenha aqui... Porque eu não gosto, sabe? De pessoas falsas... Que querem passar uma coisa que não existe. Que é o caso dela. Que é passar uma vida que não existe. É... É complicado, gente. Eu tô me policiando aqui pra não falar demais. Porque vocês sabem que o YouTube... Agora deixa os vídeos com restrições. Se a gente falar alguma coisa que não deve. Então, não é nada disso, né, gente? Que vocês... E pra... Que vocês pensam... E pra chamar a família inteira... Foi uma briga grande, né? Não foi uma briga pequena, não. E outra coisa, gente. Outra coisa. Segundo as informações... Ela achava que o marido era... Coisa melhor do mundo. Era um santo. Mas na verdade não é, né? Na verdade não é. Então, vamos esperar a cena dos próximos capítulos. E eu tô sabendo mais ou menos o motivo dessa briga, sabe? Eu não sei se eu falo nesse vídeo ou deixo pra outro vídeo. Acho que eu vou deixar pra outro vídeo, gente. Marco Gababada é forte. Teve briga. E não foi briga pequena. Que vergonha, né, gente? Pra uma cidade pequena. Um pai e uma mãe. Porque lá a cidade é pequena, gente. A cidade não é que cidade grande. É igual no interior. No interior, se você fizer uma coisa aqui, daqui a pouco o pessoal já tá sabendo de tudo. Então, assim é o interior que a Letícia mora, né, gente? Lá é assim. Aliás, todo interior é desse jeito. Não esconde nada. Não esconde nada. Então, e ela é uma pessoa pública. Tem muita gente que conhece ela. Tem gente que fala que ela não olha nem na cara dos inscritos, né? Aí é complicado. Aí é complicado porque a pessoa não lembra de onde veio. E quando a pessoa expõe a vida na internet, mostra até útero, né? Tem que saber lidar com as pessoas. Tem que ter pelo menos um pingo de humildade. Vocês lembram que ela não tinha condições de comprar uma coxa de cama, gente? Vocês lembram? Pois é. E agora tá se achando o último biscoito do pacote. Ela não se lembra que o último biscoito do pacote é quebrado. É, quebrado ninguém quer. Eu não quero, gente. O último biscoito do pacote, vocês querem? Pois é isso, gente. Resumindo aqui o nosso vídeo. Teve um barraco, sim. Teve confusão. Ele quis ir embora. Ela não queria que ele fosse, né? Mas fazer o quê? E realmente ele não foi. Lembrando, gente, que ele não foi embora. Porque tem adoradores que não vê o vídeo todo. Aí fica dizendo, ah, é gordinho que ele foi embora. Não, gente. Ele quis ir embora. Mas não foi, tá? Apenas quis. Aí depois vão viajar, né? Aí botam aquela cara de tacho. Como se nada estivesse acontecendo. Tá certo. As pessoas estão de olho em vocês. Aliás, na família toda, né, gente? Acham que são exemplo, mas exemplo de quê? Exemplo de coisa boa? Não. De coisa boa aqui não é, né? Pois é isso, gente. Terminando aqui esse vídeo rapidinho. Se vocês gostarem, dá um joinha. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal. Que eu vou agradecer muito do fundo do meu coração, tá bom? Beijão e fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau.